A Family Mega Store está nesta cidade, agregando qualidade, beleza e conforto para você e para a sua família. São colchões, são estofados, dormitórios, sala de estar, Family Mega Store, em Lagoa Vermelha, na Afonso Pena, em frente a Trator Mac, fone 3358-1423. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posse. Dá um show de preços baixos. Supermercado Posse. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posse. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posse. Supermercado Posse. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-8025. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com as notícias do Boa Noite Cidade. Confira os destaques desta segunda-feira. Farmácia Solidária é inaugurada em Lagoa Vermelha. O PF tem convênio com o nosso município. Ocorreu nesta sexta-feira o jantar do SICOM. Nota Legal teve sorteio nesta sexta-feira. Cepers e Secretaria Estadual da Educação realizam reunião importante nesta segunda-feira. Vigário Paroquial assume em fevereiro auxiliar do padre Luiz Primachique. Quadro de esportes da Praça Frei Matheus Dousan é interditada. O segmento de comentário com José Andrade. No esporte, o Esporte é 10 comemora 15 anos com premiações de Jogos das Estrelas. Tem as informações da Segurança Pública com o repórter Daniel Carvalho. São as notícias que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta segunda-feira está começando. Farmácia Solidária inaugurada em Lagoa Vermelha e já tem grandes projetos e o apoio da comunidade. Obrigada pela oportunidade de vocês estarem aqui conosco. E dizer que é uma alegria muito grande nós estarmos aqui nesta manhã colhendo frutos do nosso trabalho. 11 meses dentro do Parlamento Gaúcho. Nós temos três leis já sancionadas pelo Governo do Estado. E o nosso compromisso de campanha foi com o projeto da Solidária e da Farmácia Solidária. Um projeto de alcance às pessoas. Um projeto que me motivou quando eu tive a oportunidade de realizar ele no município de Farroupilha com o Primeira Dama. Que me fez entender que a política pode ser feita para as pessoas sim. Que a política pode ter pessoas boas sim. E com projetos maravilhosos como esse. E a gente precisa motivar as pessoas. Que mais pessoas se envolvam na política. Não a mesmice. As pessoas estão cansadas disso. Então eu tive essa oportunidade de ser eleita. E o meu compromisso de campanha era de levar esse projeto adiante. E vir hoje aqui colher frutos. Ver essa farmácia sendo aberta para a população. É uma alegria enorme. É gratidão que eu sinto por ser acolhida aqui em Lagoa. E por ter a oportunidade de estar aqui neste momento. Além de Lagoa Vermelha, chegou ao seu conhecimento outras cidades que também fizeram essa mesma ideia? Tiveram essa mesma ideia? Nós já temos mais de 30 municípios buscando o projeto. Onde nós auxiliamos na implantação. Com toda a regulamentação. Já inauguramos também o projeto em Flores da Cunha. Uma cidade vizinha da nossa. Temos na cidade de Rio Grande. Temos também em Passo Fundo uma lei aprovada. Que logo estará adiante. Temos muitos sim municípios buscando o projeto. E o nosso papel agora é de motivá-los, de mostrar números e a importância que esse projeto tem para o município. Além desse projeto, deputada Fran, a senhora mencionou ser farmacêutica. E sem sombra de dúvidas, outros projetos nesta linha, neste aspecto, deverão de ser implementados. Até porque a senhora está começando esse projeto junto ao Poder Legislativo do Estado. A senhora já teria alguma coisa que a senhora pudesse mencionar para a gente? Nós temos uma outra luta muito grande no nosso Estado. Que é criar o nosso Estado pioneiro na logística reversa do medicamento. Hoje nós falamos da logística da pilha, dos pneus, das lâmpadas. Que a gente sabe, a população já entende que não pode pôr no lixo comum. O medicamento é da mesma forma. Claro que o projeto da Solidária, ele abraça esses medicamentos. Mas nós vamos ter muito lixo ainda. Que é um medicamento que sobra, que vence. E que ele precisa um destino correto. A logística reversa do medicamento, ela precisa envolver todos, a cadeia que produz o medicamento, que distribui, que vende a população. Desde quem produz, desde a indústria até o consumidor. Até nós, consumidores. Então esse é um outro foco que nós teremos. Isso também trabalha a saúde. Porque quando eu não contamino água, não contamino solo, eu tenho também saúde. Adriano Lorenzi, diretor da Universidade UPF, falou sobre o convênio que está sendo formado pela UPF, juntamente com o Hospital São Vicente de Paula de Passo Fundo e a Prefeitura Municipal. É uma satisfação poder estar aqui na imprensa local, divulgando esse, como tu mesmo citaste, esse grande acordo, esse grande convênio que veio agregar o município de Lagoa Vermelha. Estamos falando de um convênio que envolve três grandes instituições aqui do norte do estado do Rio Grande do Sul. A Prefeitura, Lagoa Vermelha, o Hospital São Vicente de Paula e a Universidade de Passo Fundo. Existe por trás desse convênio, na verdade, uma marca inédita, num tipo de convênio que nós estamos formando. A ideia dessas três instituições, Prefeitura, UPF e o Hospital São Vicente de Paula, é fornecer atendimento gratuito à população de Lagoa Vermelha em especialidades médicas. Vejam, é um grande projeto que vai, nas palavras do nosso prefeito municipal, vai ajudar a desafogar as filas da saúde aqui no município de Lagoa Vermelha. Reconhece-se, é verdade, que é um primeiro passo, é um pontapé inicial para outros projetos que virão entre a universidade, entre os hospitais lá de Passo Fundo e entre com a Prefeitura Municipal. Tudo no intuito de ajudar, ajudar o município, ajudar a saúde do município a se desenvolver e a dar um atendimento mais adequado à nossa população. Nós estamos falando aqui do uso de uma estrutura que já está estabelecida no Hospital São Vicente de Paula, que é uma estrutura mantida pela UPF, onde os nossos alunos, os nossos graduandos em medicina, junto com os seus professores, fazem os atendimentos para a população. A população de Passo Fundo já é atendida naquele espaço, naquele ambiente, e com esse convênio agora, a Prefeitura vai começar a disponibilizar espaços para que os munícipes aqui de Lagoa Vermelha possam ser atendidos naquele espaço. Nós temos lá ofertados especialidades que vão desde a cardiologia até a dermatologia, passando por traumatologia, otorrino, enfim, são aí uma meia dúzia de especialidades médicas que poderão atender os necessitados, a população de Lagoa Vermelha, que precisa desse tipo de atendimento. Então, vejam, eu falei no início, é um marco inicial de uma parceria que está se fortalecendo entre três instituições reconhecidas aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, e que, quiçá, logo, logo ali na frente, também seja expandido para os outros municípios, para os municípios vizinhos, enfim. Nós, enquanto UPF, estamos muito satisfeitos com esse trabalho, com esse esforço que foi dispendido pela Prefeitura Municipal e pelo Hospital São Vicente, porque a universidade, por ser uma universidade comunitária, está na raiz dela, está no métier dela fazer exatamente isso, prestar serviços, prestar serviços não só de educação à comunidade, prestar serviços que a universidade pode ajudar a comunidade para que ela se desenvolva, para que ela tenha um atendimento melhor, quer seja na saúde, quer seja em outras áreas do conhecimento, que a universidade tem todo o know-how para atender. Os benefícios para a população lagoense, com certeza, são muitos, né? Poderia citar alguns? Eu imagino, assim, que o principal é um atendimento mais rápido para quem está na fila de atendimento. A gente sabe, é de conhecimento público, que aqui em Lagoa Vermelha nós tivemos alguns percalços aí com relação à administração, principalmente do nosso hospital, que, graças a Deus, está se ajustando também. Inclusive, nós nos colocamos, enquanto instituição, enquanto UPF, também à disposição da própria Fundação Aralcário, do pessoal que está tocando o hospital, para ajudar a fazer essa gestão, ajudar a fazer esse desafogamento. Então, o contexto geral da saúde vai ser beneficiado. E quando se fala em saúde pública, se fala em fila mesmo. Daqui a pouco, você tem gente aí que está esperando por um atendimento de cardiologista, que às vezes necessita de uma certa urgência, e essa pessoa vai poder ser atendida mais rapidamente do que inicialmente estava previsto. Como eu disse, é o pontapé inicial, o ideal seria que tivéssemos todo o atendimento de saúde necessário para a população aqui dentro do município, para não precisar desse deslocamento. Penso que o prefeito municipal e a própria universidade, e o São Vicente de Paulo também têm essa visão, mas a gente batalha com as armas que nós temos. O momento que se apresenta é delicado, o país passa por uma crise financeira, uma crise muito forte, e isso acaba afetando a saúde das pessoas, o sistema de saúde público. Então, o que se apresenta agora é essa oportunidade, e como eu disse, repito, daqui a pouco ali na frente nós estreitamos mais os nossos laços ainda, para começar, quem sabe, trazer atendimento lá de passo fundo para cá, por intermédio da universidade, dos nossos estudantes. Enfim, temos muitas expectativas, boas expectativas, e daqui a pouco, em 2020, no novo ano que começa, nós tenhamos mais notícias boas na área da saúde, e em outras áreas também que a universidade tem todo o know-how, todo o conhecimento para prestar serviço para a comunidade. Ocorreu nesta sexta-feira o jantar do SICOM, e quem falou a nossa reportagem foi o Walter Ferreira. É um desafio da continuidade, já vem de uma gestão de dois anos, e vamos para mais dois anos. O que nos motiva é que a diretoria ficou praticamente todos da diretoria, com exceção de um, que não ficou por motivos particulares, então isso consolida que foi feito um belo trabalho nesses últimos dois anos, e os resultados estão vindo de acordo com os trabalhos que são finalizados. Então é muito importante para nós, para a indústria, para os empresários, ter sempre a colaboração e o que é de principal, o apoio deles dentro desses objetivos que a gente coloca. A mesa diretora, então, ficou formada por quais as pessoas? Eu vou citar os três primeiros cargos aí, eu fiquei de presidente, o Walter Eves ficou de vice-presidente, o Marcelo, do terceiro presidente, o Marcelo Zambotto, e o cargos da Divicar, que é o nosso tesoureiro. E teve um grande incentivo esse ano, através de uma parceria com a Prefeitura Municipal, e com outros parceiros, inclusive o Senai, com a Escola do Fazer, profissionalizando pessoas, não é mesmo? Isso, a gente buscou, buscou fazer parcerias, unir todas as categorias, os sindicatos, os empresários, os funcionários, o setor público, para que a gente conseguisse fazer uma movimentação, visando, com o objetivo principal, fazer uma qualificação, um treinamento, uma melhora na equipe. Então, esse foi o grande objetivo desses últimos dois anos. E para o próximo ano, para o próximo mandato, qual vai ser o foco? A gente vai manter esse foco, e alguns outros objetivos aí também, há uma possibilidade de fazer uma creche para os nossos funcionários na área industrial, mas a gente até reserva isso, pelo trabalho demorado. Então, a gente vai focar, de fato, mesmo, qualificar. Isso vai melhorar também a remuneração desses nossos funcionários, por mera torcidade, então a gente vai ter um ganho melhor, uma produtividade melhor. Perfeito, parabéns, e uma boa gestão. Ok, boa noite, obrigado. Ocorreu na última sexta-feira, na Secretaria da Fazenda, mais um sorteio da campanha Nota Legal. E quem nos traz mais detalhes é a Débora Barreto Posse. Então, é com grande satisfação que nós estamos hoje no segundo sorteio, né, da Nota Legal 2019. Já temos, então, aí, os cinco sortudos, né, que receberam a premiação em dinheiro aqui na Secretaria da Fazenda. Hoje a Secretaria estava bem cheia, com bastante contribuintes, bastante colegas, servidores, e eu vou divulgar, então, o nome dos grandes sortudos, tá? Começamos pelo... Primeiro, vamos começar pelo primeiro. Pelo primeiro prêmio, ó. Pelo primeiro, já, para a pessoa ficar faceira aí com o Natal. Então, em primeiro lugar, e nós temos três mil reais, Fabiano Sericato, tá? É a nota de venda, então, parabéns. Fabiano, continue aí, trocando as notinhas, e a gente espera vocês aqui na Secretaria da Fazenda. Em segundo lugar, nós temos dois mil reais, Paulo dos Santos, o prestador é Academia Performance, tá? Então, Paulo pode passar aqui na Secretaria. Em terceiro lugar, nós temos, então, mil reais, Elias Cuiava. É notas de venda também, já pode retirar aqui o prêmio. Em quarto lugar, então, quinhentos reais, Lúcia Graziella Santos, notas de venda também. Então, pode chegar aqui, Lúcia, retirar o seu prêmio. E em quinto lugar, e último, duzentos e cinquenta reais, Ana Cristina Mendes Garcês, notas de venda também. Pode passar aqui, Ana, e vamos retirar os prêmios de vocês. Tragam identidade, tá? CPF, número da conta bancária, e eu espero vocês aqui. Agradeço a participação de todos, continuem, então, aí, trocando as notinhas, exigindo a notinha de prestação de serviço, bem como a de venda, para a próxima campanha, né? Que o ano que vem, vamos preparar algo especial aí para vocês. A gente pôde constatar, Débora, um grande volume de cupons. Exatamente, deu bastante cupons, o pessoal, até hoje de manhã, o pessoal estava trocando, algumas pessoas chegaram aqui às dez, nove e pouco, já não conseguiu trocar as notinhas, em função de que fechava às nove horas ali, a nossa troca. esse é um outro fato, que nos chamou a atenção. Até um grande amigo nosso, conhecido, Dirceu Rosa, chegou aqui com várias notas, mas já não era mais possível participar do sorteio, desta edição. Teve uma senhora que chegou logo após o sorteio, também trazendo notas. Também, queriam aí participar do sorteio, infelizmente não deu, porque fechava às nove, né? A gente divulgou, inclusive eu fui ontem na Lagoa FM, ali divulguei, só até às nove. Então, se organizem para a próxima, e vocês trocarem antes, tá, pessoal? Sucesso absoluto, mas esta edição do sorteio da Nota Legal. Muito obrigada, Demar, muito obrigada, Lagoa TV, Lagoa FM, um beijão a todos. Aconteceu hoje a tarde, importante reunião entre o CEPERS Sindicato e a Secretaria Estadual da Educação. A informação foi transmitida pelo diretor do 25º Núcleo CEPERS Sindicato, Juarez Antônio Loureson. Na verdade, a gente esteve sexta-feira em São Leopoldo, numa assembleia do CEPERS, e foi tirado alguns pontos sobre a greve. Então, a greve continua. A greve está suspensa até que o governador receba o CEPERS para uma negociação. E de bom, nessa parte, é de que... Como assim a greve está suspensa até que o governador receba... É, porque na verdade, assim, como nós estamos a 34 dias de greve e o governo ameaça não nos pagar, nós não vamos trabalhar porque ele não vai nos pagar, coisa óbvia. Sim. E nós, a categoria, os professores, é a única categoria que recupera. As outras profissões não recuperam, nós temos que recuperar. se ele vai nos cortar o salário, nós não vamos recuperar. Não vamos trabalhar, não vamos ganhar. Fica certo. Mas tem uma situação interessante que, para isso, o governo tem que pensar que o ano letivo não termina também. Esse mês de greve, um pouco mais que a gente está, é o mês que falta para fechar o ano de 2019. E a gente já está saltando para 2020, que é o ano novo que começa. A partir de 6, 7 de fevereiro, já começa o ano novo. Então, não tem como ele fechar o ano para começar o ano novo. Então, é coisa lógica. Então, por isso que eu falo que a greve não terminou e está suspensa. Vai depender de hoje, as duas horas, essa negociação na Seduc, de que o governo nos posicione. Olha, nós vamos pagar, não vai ter corte e ponto, não vai ter prejuízo nenhum na carreira dos professores e dos funcionários. Vocês vão recuperar. nós precisamos que o governo nos dê uma autonomia nas escolas, escola por escola. Porque tem umas escolas que estão com a greve cheia, que a gente fala, tem uma escola que entrou mais tarde, umas que voltaram mais cedo. Então, está nesse impasse ainda. Então, cada escola, que é o ponto que nós tiramos nessa Assembleia em São Leopoldo, sexta-feira, de que, a partir do momento que o governo assinar com a negociação, que vai ser hoje, as duas horas, e de que vai nos pagar, tranquilo, agora cada escola vai ter a autonomia de fazer o seu calendário para terminar o ano 2019 e já em seguida encaixar. Na verdade, nós vamos estar encaixando um ano no outro, porque o mês de greve, que vai dar em dias de trabalho mais ou menos, vai em janeiro, fim de janeiro. Em sete de fevereiro já voltam as aulas. Então, nós temos que ter um fôlego ali uns dias de umas férias, entre aspas, e depois já começamos o ano 2020. Então, o governo também está na encruzilhada. Se ele não nos pagar, nós não vamos voltar. E uma coisa interessante para os professores funcionários, que nós temos que manter a greve, porque se nós voltar agora, ele vai cortar o ponto para tratos, que já os dias de greve vai ser cortado, segundo ele, se não tiver essa negociação, e não vão receber. Então, agora não resolve mais que ele voltar. Ah, eu vou voltar, porque agora não resolve. Quem fez uma semana de greve, um dia, ou 30 e poucos dias, como é o caso, deve permanecer em greve, porque senão ele não vai receber. Ele vai cortar o ponto. Então, nessa negociação, é importante que o governo dialogue conosco para que a gente faça esse acerto. Nós voltamos a trabalhar, não se mexe no mês de dezembro, que é o mês de 14 de novembro, que começou a greve, até então, não se mexe, ocorre a folha normal, pagamento normal, e aí, a partir daí, nós vamos recuperar para ficar 0 a 0. porque, na verdade, nós vamos receber em dezembro, Ademar, em janeiro. Então, agora não vamos sentir o baque da falta de dinheiro. E agora, até o dia 20, semana passada, foi liberado para quem precisou receber o déficit terceiro, financiar. Foi financiado. Então, a partir do dia 20, quem não financiou, vai receber em 12 meses o déficit terceiro. Veja onde é que nós chegamos. Há um bom tempo, o padre Luiz Primachique vem trabalhando praticamente sozinho na paróquia São Paulo Apóstolo. A partir de fevereiro, assume como vigário paroquial padre Valdir Begnini, vem de São José do Oro. Informação foi transmitida pelo próprio padre Luiz Primachique, o paroco da paróquia São Paulo Apóstolo. Dia de fevereiro, não temos o dia da posse ainda, falar com o bispo, né? Então, recebemos semana passada essa notícia importante para nós. eu vinha pedindo para o bispo, né? Um auxiliar para mim. Porque a demanda... Até porque é um bom tempo que o senhor está sozinho. É um bom tempo e a gente cansa, né? A demanda é muito grande. É grande. Tem uma cidade e tem um interior. Tem uma cidade, um interior, tem todas as encomendações. Eu já cheguei num dia a fazer cinco encomendações, né? E fora a questão burocrática, administrativa, que o paroco é responsável. Então, o padre Valdir vem para auxiliar, né? Existe o parco, é como o superintendente, o gerente. Sim. E o vigário é o que auxilia neste trabalho. E o padre Valdir tem uma experiência muito grande, já está com 75 anos. Ah, já é criadinho. Criadinho, mas está bem em forma. Está bem em forma, né? Uma vitalidade muito grande para ajudar as comunidades, na matriz, e também para fazer as encomendações, para confissões, para dar as bênçãos também na igreja matriz e aonde precisar. Então, para nós, é um ganho muito grande a vinda do padre Valdir. Então, peço que a comunidade o acolha bem, né? Que poderemos juntos, né? Fazer um bom trabalho na paróquia São Paulo de Lagoa Vermelha. E temos alguns futuros padres no forno e gente aqui de Lagoa Vermelha, não é mesmo, o padre Primaxique? Como assim? Não entendi. Digo, futuros padres, temos aí futuros padres no forno com gente aqui de Lagoa Vermelha. É, na paróquia São Antônio vai ser ordenado, né? O ano que vem, um filho desta terra, né? Então, é muito positivo isso e está entrando no seminário um menino daqui até que passou pela rádio, né? Exato. Passou pela rádio e temos mais dois vocacionados, o Eduardo, né? E o Raus e o Jorginho que também estão se preparando para entrar no seminário. Então, aos pouquinhos, Ademar, né? Estamos lançando esta semente, estamos cuidando para nós termos, né? Os futuros padres em nossa diocese e com a origem de Lagoa Vermelha. Assim, estaremos renovando a nossa igreja. Que bom, né? E há necessidade, porque é uma carência muito grande em termos de padres. Com certeza, a carência é muito grande, né? Precisamos de novos líderes, novos sacerdotes. E sábado, na missa, tu esteve sábado, né? Estive sábado. Que bonito, né? 50 anos de casamento do nosso diácono, né? Exatamente. O Valdivino Ferreira da Silva e a Terezinha. E a Terezinha, na celebração bonita, né? A bênção, né? Ele de diácono, né? Servindo a igreja. Dando um testemunho, né? Ademar, 50 anos de casamento, né? E como diácono, isso que é bonito. Verdade. Os dois trabalhando na igreja, ela como ministra, como equipe de liturgia e ele como diácono, né? Então, é uma bênção para a igreja, é uma bênção para a comunidade de Lagoa Vermelha. É o único diácono aqui em Lagoa Vermelha? É o único diácono. O ano que vem, nós teremos a ordenação de dois. Do Crésio, né? Da Santo Antônio e do Enio Zanetti, lá do Capão Bonito, da comunidade Caravaggio, do centro, né? Sim. Como dizem, da matriz do Capão Bonito. E também vamos divulgar mais adiante a data da ordenação, né? Do Enio, que é da nossa paróquia. E houve necessidade de interdição temporária da quadra da Praça Frei Matheus Zanetti. Acontece que uma coluna que se soltou e passou a oferecer risco às pessoas que frequentam aquele local. Engenheiros da Prefeitura irão analisar o que ocorreu e as providências a serem tomadas. A informação foi transmitida pelo coordenador da Defesa Civil de Lagoa Vermelha, Admilson Ferreira da Silva. Ademar, no dia de ontem, né, nos chegou aí a informação da Defesa Civil através do prefeito municipal, ele nos ligou e nos solicitou uma vistoria na Praça da Praça da Praça Frei Matheus, mais precisamente ali na área coberta, né, nos solicitou que fizéssemos uma vistoria lá porque tinha chegado até ele a informação de que a praça estava com um problema em uma das colunas, né, então na manhã de ontem, né, eu me desloqueei até ali a praça e a fim de constatar o que que havia acontecido, né, Então nós identificamos ali que um dos pilares, né, que ele é sustentado numa base de concreto, né, e aí o pilar em si ele é de ferro, uma estrutura metálica, né, e é soldado nas tesouras de ferro e ali ele provavelmente quebrou a solda, né, então esse pilar ele está solto, então conforme o vento dá o vento ele balança, né, então nós resolvemos pela interdição até que seja questão de segurança realizado o conserto não só o conserto desse pilar que estava com problemas também a revisão dos demais, né, pra que já fique uma coisa mais segura. Isso não teve como a gente precisar o quanto tempo faz que está quebrado, se quebrou por conta do vento ou por que que foi, porque como é muito alto fica difícil se identificar de longe, né. Exato. Então isso a gente já providenciou pra amanhã de hoje, né, vai estar lá uma equipe da Secretaria do Planejamento, os engenheiros vão lá avaliar essa situação da estrutura e também qual a melhor forma de realizar esse conserto, Ademar. Porque como a gente não sabe quanto tempo essa estrutura está balançando, digamos assim, porque ela mexe com o vento, né, então ela não é chumbada com parafusos nessa estrutura metálica, provavelmente ela tem uma outra estrutura embaixo dela onde foi concretado junto ali, né, nessa estrutura. então pode ser que ali também tenha alguma avaria, alguma coisa, então só um engenheiro mesmo pra constatar melhor, né, então a gente faz o nosso trabalho, quer ir lá e ver se está oferecendo algum tipo de risco, né, isso não precisa nem, você não precisa ser um engenheiro pra chegar lá e constatar que uma coluna daquela solta, né, pode trazer risco, né. Pode fazer, sei lá, um mês, dois, três, até mais tempo que está solto, né. Então nós não havíamos identificado isso antes, né, eu fiquei sabendo através do prefeito e depois conversando com algumas pessoas me falaram que foi realizado um vídeo postado no Facebook eu particularmente no sábado não estava na cidade então não acessei as redes sociais também, né, estava fora do município chegando no sábado da noite também não acessei no domingo pela manhã logo que acordei o prefeito já então me pediu me solicitou, né, essa vistoria. Então a gente optou, né, pela interdição da praça na questão de segurança então nós interditamos toda ela toda a área coberta está interditada a área dos parquinhos ali está livre para utilização o ginásio também está tranquilo foi só essa parte da área coberta porque tem esse risco, né Ademar, então às vezes um vento um pouco mais forte a gente não sabe quanto tempo que essa estrutura está trabalhando então a gente sabe que o ferro ele tanto vai trabalhando que uma hora ele quebra, né então ele não é ele tem um certo ponto de maleabilidade e isso nós não sabemos precisar há quanto tempo essa estrutura está fazendo esse esse esforço, né então corre-se o risco de vir a cair a gente não sabe quando então para você evitar, né uma tragédia um acidente maior então nós acabamos interditando aí a praça até que seja revisada todas as pilastras ali da estrutura metálica e o conserto dessa estrutura seja realizado e isso será feito, né uma avaliação pelos engenheiros da prefeitura para dar uma solução qual a melhor maneira de consertar e também um laudo em questão da estrutura também atestando a situação da estrutura se ela está boa se precisa revisar se vai fazer mais algum reforço então isso tudo aí é com a parte da questão de engenharia da prefeitura Intervalo e a seguir a gente volta com o segmento de comentários do Boa Noite Cidade o comentarista de hoje é José Andrade tem também notícia do esporte tem as informações da segurança pública com o Daniel Carvalho a gente já volta A Family Mega Store está nesta cidade agregando qualidade beleza e conforto para você e para sua família são colchões são estofados dormitórios sala de estar Family Mega Store em Lagoa Vermelha na Afonso Pena em frente a Trator Mac Fone 3358 1423 Nesse minuto ele está pensando no primeiro carro ela pensa em trocar eles pensam em reformar a casa e muitos estão pensando em como sair do vermelho tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias seja qual for o seu plano a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo crédito Cressol um bate-papo com os amigos amplo espaço interno bebidas lanches adega acessórios automotivos a loja de conveniência mais completa da região E agora o espaço Santo Antônio Gourmet Posto Santo Antônio na Avenida Presidente Vargas Fone 3358 1744 O Supermercado Posse dá um show de preços baixos Supermercado Posse na hora de fazer as compras da semana ou do mês prefira sempre o Supermercado Posse tudo em gêneros alimentícios materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas açougue e padaria dona de casa que sabe economizar compra mais no Supermercado Posse Supermercado Posse você encontra tudo em um só lugar além disso entregamos seu rancho a domicílio na Avenida Presidente Vargas Fone 3358 8025 E agora o comentário aqui do Telejornal o comentarista dessa noite José Andrade Amigos da Lagoa TV a minha saudação estou em viagem como de resto o Rio Grande está viajando estamos na antevéspera do Natal amanhã é o grande dia para o encontro para o reencontro para o abraço para o presente e o presente não precisa ser algo que possa ser mensurado com dinheiro um abraço um aperto de mão uma palavra amiga é o suficiente é o que nós queremos o Natal é isso é ressurreição é renascimento é recomeço que o ano novo que vem chegando também seja uma nova etapa de muita saúde de muito sucesso a todos vocês que nos acompanham na Lagoa TV o Esporte A10 comemora 15 anos com premiações e jogos das estrelas o evento aconteceu na última sexta-feira o prazer é meu retornar à Lagoa uma satisfação bastante grande vivi um ano de grandes amizades de grandes conquistas a gente teve um ano bastante satisfatório aqui e essas recordações ficam para a nossa vida passa um filme na cabeça não tenha dúvida e hoje relembrar eu tenho um CD com alguns gols alguns jogos a torcida vibrando e a gente toda vez que a gente assiste aquilo volta a emoção que a gente viveu aqui então eu vivi um período curto de um ano uma temporada mas muito intenso e com muitas emoções não é Roberto Carlos mas com muitas emoções em Lagoa Vermelha e sem dúvida nenhuma é uma satisfação muito grande retornar à terra hoje atua como treinador sim atuando já há algum tempo já como treinador assim como o Paulinho Salandou seguindo no futsal que é a nossa vida a gente estudou para isso trabalhou jogou viveu então já são mais de quase 40 anos dentro do futsal então não tem como não tem como se afastar qual foi a última equipe que dirigiu os últimos dois anos eu estava em Itapera em Itapera não muito longe no América de Itapera e onde tive também satisfação bastante grande em trabalhar e assim tem sido a minha a minha trajetória também por onde passo deixo recordações boas e agora os principais acontecimentos os fatos que marcaram na área policial esse final de semana e início de semana com o repórter Daniel Carvalho boa noite Daniel boa noite Marina boa noite a todas que acompanham Alagoa TV noite de segunda-feira 23 de dezembro a gente vem trazendo as informações atualizadas no que diz respeito à esfera policial final de semana foi de patrulhamentos abordagens e também de fiscalizações na delegacia de polícia e no policiamento oriental o final de semana foi tranquilo pela parte da manhã e também agora a parte da tarde a gente esteve visitando esses órgãos e a gente não foi repassado nada à imprensa a Brigada Militar de Lagoa Vermelha realizou ações de patrulhamento ostensivo em nossa cidade Lagoa Vermelha Caseiros e Biraiaras e também Capão Bonito do Sul podemos destacar por uma ação uma prisão dois fatos na verdade primeiro foi dois homens que foram presos um menor de 17 anos e um homem de 18 anos foram presos no sábado de manhã após arremessarem dois pacotes para o interior do presídio de Lagoa Vermelha então logo eles cometeram esse fato foram realizadas as buscas e os dois homens identificados presos e levados para a delegacia de polícia os objetos apreendidos os agentes da SUSEP conseguiram identificar havia no interior quantidade de entorpeicente aparelhos celulares carregadores e fones de ouvido neste domingo por volta das 14 horas e 30 minutos a brigada foi chamada para atender uma denúncia onde havia um homem efetuando uma depredação no centro da cidade um homem com transtornos psiquiátricos estava atirando pedras em veículos que passavam na rua passando nas pessoas e também em estabelecimentos comerciais assim que ele enxergou a viatura da brigada militar acabou investindo contra a polícia houve a necessidade de usar arma não letal para tentar acalmar este homem para tentar ser feita abordagem ele conseguiu fugir a brigada acompanhou ele foi preso dentro de uma farmácia então logo foi preso foi identificado e levado para a delegacia de polícia algumas das informações que movimentaram o final de semana na nossa cidade trânsito dentro da normalidade operação viagem segura de natal realizada desde quinta-feira de madrugada e se estende até na quarta até o momento graças aí aos ações de patrulhamento educações que são realizadas palestras educativas não tivemos ocorrência de acidentes tanto na 285 470 461 e na na 126 trechos que são patrulhados pela polícia rodoviária federal e também pela polícia rodoviária estadual de coxilha voltamos amanhã terça-feira véspera de feriado a todos vocês uma excelente noite o telejornal de hoje vai ficando por aqui nós voltamos amanhã a partir das 19 horas com mais notícia e informação pra você uma ótima noite até lá tchau 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 tchau